Durante a apresentação aqui, ficou muito bem claro dos investimentos que foram feitos em Camarçari. Investimentos de diversas ordens, 35 milhões, 31 milhões, que passa já um volume muito alto. Mas reconhecemos que Camarçari é uma cidade estratégica e uma cidade importante na região metropolitana que precisa cada vez mais ampliar o abastecimento e a oferta de água para essa cidade de esgoto. Mas precisamos ser verdadeiros nas falas. A queda, a falta de água nas últimas semanas que aconteceu em Camarçari tem um problema real. A queda de um poço, se perder um poço, isso aí não tem erro humano, é a questão da natureza. E tem também a queda de energia, que é diferente das nossas casas. Quando falta energia e retorna a energia, a gente tem a luz imediata. O sistema de água para votar, funcionar, demora muito. Então, esta audiência pública tem o objetivo de a gente ouvir o povo e de cobrar responsabilidade. Nós queremos que a Embasa melhore. A Embasa precisa prestar um melhor serviço. A Embasa precisa cada vez mais estar perto das pessoas. E acredito muito que essa audiência pública terá objetivos concretos no final dela. Não, felizmente a Coelba está aqui, mas infelizmente está muda. A Coelba não está podendo falar. Então, a gente espera que pelo menos ela está ouvindo e resolva esse problema. E tem problema não só com a Embasa. A Coelba tem um problema muito sério na cidade de Camarçari com a oferta de energia. A cidade cresce e a Coelba não está conseguindo acompanhar. Então, a gente espera também que a Coelba entenda que Camarçari é uma cidade importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.